Amigo Bitcoin. Não é de agora. Ele sempre andou aí. Estão a ver aquele amigo que está sempre com esquemas para se tornar no tio Patinhas de Vialonga. É o gajo. Olha Manel, devias diversificar o teu portfólio. Portfólio? O único portfólio que eu conheço era aquele que era para entregar na última aula da EBT do terceiro período. É que eu nem sequer sou um gajo risk averse. A minha abordagem financeira é extremamente arriscada. Consiste em só ver o saldo da conta corrente de duas em duas semanas. Até ter de me alimentar a noodles durante um mês. Mas meus amigos, bolhas só no refrigerante. Esquemas Ponzi. Eu só conheço os Fonzi. Não é que eu seja contra a tecnologia, não é? Aliás, no futebol já temos o VAR. Já estava na altura de decidirmos quem fica com o bolo ao campo através de criptomoeda ao ar. Mas agora, como é que os mitras vão lidar com esta nova maneira de ter dinheiro? Oh Mano, orienta aí um Ethereum. Primo, arranja lá aí um Ethereum para um gá comprar uma sopa. Oh Mano, quê? Passa para cá a carteira virtual. Porque agora há isso, não. Carteira virtual. Sinceramente curto da minha carteira real. É imitação de capital, mas comprei com cash. E aliás, o cigano que me vendeu estava a fechar a banca. Por isso posso dizer que comprei quando estava em baixo. Não é? Porque é fácil fazer dinheiro. Só tens de comprar em baixa e vender na alta. Ah, pois. No fundo é o contrário do que fazem os dealers. Que se orientam na alta de Lisboa e vêm e vêm deixar-me um pau-rocio. Pá, nada contra. Se quiseres brincar às moedas do Super Mario, força. Mas não me tendes convencer. Ah, porque isso não é para mim. Eu nem o orçamento da Master League do pé geria bem. Comprava o Ronaldinho e depois acabava a vender o castelo. Se fosse para entrar nisto, eu curtiria era de criar uma verdadeira criptomoeda tuba. Como é que se chama? O pau. 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 Cinco pau. Vinte pau. Mil pau. Pelo menos era uma linguagem que a malta conhecia. Agora, minar moedas. Os mineiros que eu conheço têm uma lanterna na testa e unhas pretas do carvão. Não fizeram dois milhões em três semanas. Vou estar à procura da minha guita com uma picareta. Todos os meus investimentos são a renda, comida, vida e um par de calças novo de três em três meses. Portanto, recuso-me a ser um desses gajos que quer ser o Warren Buffett. Quando nem sequer tem dinheiro para atacar o bufê. Tchau.